Setores da economia em São Paulo reclamam de alterações no ICMS e se preparam para acionar a justiça. Para falarmos mais sobre essas mudanças, nós vamos conversar agora com o secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo, Mauro Ricardo. Bom dia, secretário. Obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Parque. Secretário, essa mudança vai afetar especialmente preços de alimentos e remédios, que agora, com o fim dessas isenções, tendem a subir aqui no Estado de São Paulo. Isso não acaba, de certa forma, penalizando justamente a população mais pobre, que é quem tem a maior parte da renda comprometida com os gastos desses setores de alimentação e saúde. Num momento de crise como esse, não seria melhor tentar buscar um caminho que não afetasse tanto essa população, que é justamente a que sofreu até mais com o desemprego nesse período da pandemia? Bom, foi exatamente o que nós fizemos, porque é exatamente minimizar os efeitos da pandemia em relação à população de baixa renda. Nós tivemos a pandemia, como consequência da pandemia, uma queda significativa da atividade econômica e, logicamente, com uma queda significativa da arrecadação tributária dos estados, do município, ou mesmo da União. Aqui em São Paulo não foi diferente, a queda foi muito significativa em 2020 e a recuperação não será com a mesma velocidade que houve a queda em 2020. Então, nós temos uma previsão, nós tínhamos uma previsão de déficit significativa para 2021, que impediria, inclusive, que nós mantivéssemos a qualidade em relação à prestação de serviço, em especial na área da educação, da saúde e da assistência social. E, ao mesmo tempo, para 2021, um crescimento de despesas. Um crescimento de despesas na área da educação, um crescimento de despesas na área da saúde, na assistência social ou mesmo na segurança pública, por conta do aumento do nível de desemprego. Por isso que foi importante nós fazermos o ajuste fiscal dentro do Estado. Que, primeiramente, nós olhamos para dentro do Estado. Fizemos o enxugamento da máquina administrativa, reduzindo empresas, reduzindo autarquias, fundações, fazendo programa de demissão voluntária para funcionários. Uma outra ação no sentido de realocação de recursos internos, definindo onde há excesso e realocando para onde há falta. E também na questão do benefício fiscal. Nós identificamos que há no Estado, e foram concedidos ao longo dos diversos anos, benefícios fiscais que montam em aproximadamente 43 bilhões de reais por ano, são renúncias fiscais que prejudicam significativamente áreas estratégicas do Estado. São recursos que faltam para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a segurança pública e para diversas outras ações do Estado. Dentro desse quadro, nós resolvemos reduzir, em média, 20% desses benefícios fiscais concedidos. No caso do ICMS, deu algo em torno de 7 bilhões de reais. Que estão sendo aplicados onde? Estão sendo aplicados onde a população mais precisa, que é na área da educação, da área da saúde, assistência social e segurança pública. É uma realocação de recursos, retirando de grupos econômicos que têm benefícios fiscais, e realocando em áreas estratégicas para atendimento de população de baixa renda, em especial nessas áreas que especifiquei. Agora, secretário, a medida de voltar a cobrar o imposto, seria devido aos prejuízos causados pela pandemia, tendo em vista que a pandemia ainda não passou, e que, por exemplo, o Estado reduziu a alíquota de querosene para aviação, por exemplo, e manteve a de bebidas alcoólicas. Mas voltam a ser cobrados sobre medicamentos importados, por exemplo, pela PAI, materiais hospitalares, máquinas de uso médico e laboratorial. Como foi feita essa seleção? Bom, a seleção, primeiro, não se refere a medicamentos e equipamentos, equipamentos médicos. Nós mantivemos a isenção hoje para fornecimento para o serviço único de saúde. Então, todas as aquisições do serviço público de saúde estão isentas, eram isentas e permanecem isentas, sejam de medicamentos, sejam de equipamentos. O que nós acabamos foi com a isenção para o mercado privado. O mercado privado não tem mais a isenção que existia no passado para a aquisição de determinados medicamentos e de equipamentos. Lembrando bem que esses medicamentos são fornecidos também gratuitamente pelo SUS. Os medicamentos de uso contínuo são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Os medicamentos de alto custo, medicamentos oncológicos, medicamentos para combate à AIDS, são fornecidos gratuitamente pelo SUS. E esses continuam isentos. Não há isenção nos medicamentos adquiridos pela rede privada e comercializados pela rede privada. Paulo Figueiredo. Secretário, bom dia. Eu sei que com a pandemia e as políticas de restrição, as contas públicas ficaram mais apertadas. Não foi só em São Paulo, mas São Paulo talvez tenha tido medidas mais duras e tenha sentido um pouco mais a conta. Mas nesse momento, com tantas empresas fechando as portas, era hora de aumentar impostos. Com essa inflação que a gente está vendo, era hora de aumentar impostos. Não tem mais corte para fazer no orçamento de São Paulo, não. Se está faltando dinheiro, é hora do governo encolher, não de tomar mais dinheiro do setor privado. E a gente não está, secretário, falando de grandes grupos econômicos que estão sofrendo, não. A gente está falando de aumento do custo de alimentos e remédio. Ninguém compra alimento e remédio porque quer. As pessoas são forçadas a comprarem remédios. Ninguém vai lá e fala assim, ah, vou comprar um remedinho hoje. Como é que o senhor acha que a população vê uma medida dessas a essa altura do campeonato, principalmente à luz de todas as críticas que o governo de São Paulo já vem sofrendo por conta das medidas de restrição? Bom, primeiramente, é importante ressaltar que não houve qualquer alteração na carga tributária em relação aos alimentos e medicamentos incluídos na cesta básica. Os alimentos e medicamentos incluídos na cesta básica de São Paulo continuam com a mesma carga tributária que existia anteriormente. É uma inverdade, algumas pessoas dizerem que houve aumentos de tributação em relação a esses setores que estão incluídos na cesta básica. Então, o que nós fizemos no nosso ajuste fiscal não foi só mexer em relação a benefícios fiscais que montam, como falei anteriormente, 43 bilhões de reais. Nós fizemos um enxugamento significativo também da máquina administrativa, fizemos também realocação de recursos, só que isso foi insuficiente para cobrir o déficit previsto para 2021. Se nós mantivéssemos esse déficit na ordem de 10 bilhões e 400 milhões de reais, nós provavelmente começaríamos com atraso no pagamento de fornecedores e mais à frente com atraso no pagamento de pessoal, que é o que acontece em algumas unidades da federação. Nós estamos talvez pecando pela iniciativa, por sermos os primeiros a adotarem essas medidas. Os outros estados farão a mesma coisa. Recentemente, inclusive, foi aprovada uma lei complementar no Congresso Nacional, que brevemente será sancionada pelo presidente, que determina um corte de 20% de todos os benefícios fiscais concedidos com os estados, pelos estados, com dificuldades em relação às suas contas públicas. Então, não será apenas o Estado de São Paulo. Várias outras unidades da federação adotarão o mesmo procedimento que São Paulo está adotando. Nós estamos saindo na frente. Os outros seguirão as medidas que foram adotadas pelo Estado. Não há forma de você compreender que existe um déficit e você continua concedendo benefícios fiscais, retirando da população recursos tão importantes para essas áreas. Vou dar um exemplo para vocês. Essas medidas que adotamos em relação ao ICMS significam 7 bilhões de reais. Dos 7 bilhões de reais, 2 bilhões e 200 irão para a educação. 1 bilhão de reais irão para a saúde. 4 bilhões para assistência social e segurança pública. Não tem de onde tirar outros recursos para atender essas áreas. Diferente do governo federal, que tem uma maquininha lá de emitir títulos ou mesmo de emitir moeda, aqui nós não temos como fazer isso. Nós temos que viver com os recursos próprios do Estado, que são os recursos provenientes dos tributos municipais e estaduais. Desculpa, Paulo. O governador decide fechar o Estado e depois fica surpreso que acaba o dinheiro dos impostos. O dinheiro dos impostos vem da sociedade. Se você fecha a economia e impede que a sociedade produza riquezas, é natural que o dinheiro dos impostos acabe. O governador devia ter pensado nisso antes de ter tomado as medidas que acaba de tomar. Agora o senhor secretário fala que não houve aumento nos alimentos da cesta básica. as pessoas não compram só alimentos ou remédios que estejam na cesta básica. As pessoas compram outras coisas também. E não é porque não está na cesta básica que não afete a população e afete toda a população. Eu volto a perguntar. Não deveriam ter pensado nisso? Essa história de a economia depois? Não deveria ter a economia antes? É alguma surpresa para o governador e para o governo do Estado de São Paulo que o dinheiro acabe quando se fecha tudo? Não, veja bem. Primeiro não houve fechamento de toda a atividade econômica do Estado de São Paulo. Mesmo nos pedidos mais críticos das medidas adotadas logicamente nós tivemos mantivemos vários setores funcionando. O setor industrial não houve qualquer paralisação do setor industrial do setor da construção civil. Então não houve qualquer dos setores essenciais a economia não houve qualquer paralisação efetiva desses setores. O que houve nesses seis dias intercalados três dias nas festas natalinas e três dias nas festas de final do ano para evitar aglomeração e com isso evitar o contágio maior da doença e logicamente a demanda no sistema único de saúde para suportar para que o sistema único de saúde suporte efetivamente as demandas para que não haja demanda acima da capacidade do sistema público de atendimento que é isso que nós esperamos que de fato ocorra. Não houve o fechamento da economia diferente do que está acontecendo em outros países agora recentemente inclusive na Inglaterra. Ok. Esse é o secretário de projetos orçamento e gestão do estado de São Paulo Mauro Ricardo esteve conosco aqui no Jornal da Manhã. Obrigado pela entrevista e bom dia secretário. Bom dia.